Cês falam que é pra no clipe, tem a cara Mas quando eu me ver, faz porra nenhuma O que cês são, são porra nenhuma O que cês fez, fez porra nenhuma Fala pra nós, cês sabem que é nós Cê trova com nós, faz porra nenhuma O que cês são, são porra nenhuma O que cês fez, fez porra nenhuma Esses caras tadinho, flow, parou caçando Desculpa pra peitar de novo Acertei bem no nariz do seu parça Machuquei um olho e se vim vai o outro Pode tentar, pode me copiar Pó pegar nosso sample que eu acho gostoso Eu percebi que eles tão tão perdidos Que fica inventando e botado é de longe Olha eu não quero sua mina, te juro Só por favor não me chama de bro Cê quer brincar de eu pisar na sua área Porque sua mulher vai me mamar no show Tô no São Paulo, criado da Norte Quer conversar, só cê vírgula aqui Eu te confesso que os cara que eu ando Nem pode tentar ensaír do país Jovem dinheiro saindo da rua Se eles quer guerra, eu quero é mais Olha se eu fosse você, eu parava E deixava aqui o trap, quem tu der o pai Claro que sim, a recai de tem hater Tentaram pegar e não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro Três preto, quebrada e japonês No baile lá e tamo de peça na cinta Copo tá cheio, sabe que é malin Passa no shopping, volta arrumadinho Dereck manda o papo no radinho Já vira meu time com joia na pele Bola essa bomba e ela tá com negra Vem que cê fala muito, quero melhor Você come, cê nunca consegue Copa é que cê vai jogar mais um pern Se vir na pista, marca só no scroll Fala muito, mas você é meu fã Fala baixo, mas não fã, cê é meu fichão É que quando eu tava lá, cê não tava Fiz dinheiro sem ligar pra esse cara Você fala o que é melhor que a recai Brisa errada, emocionado de bala MD na minha LV PM tipo SUV A na V com vidro fume Quase que não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber, nota E, como eu sei, é P Pede naquele APP Pode ir pra que eu to que é AP Ela me chama pra fuder Só porque eu sou MC PM que é meu RG Meus haters que é um RT Dois com três, tô no mesmo AP Com a minha gang, ela quer meter Olha todas a VCT Meus moleque de S&P De ducks não vê Cês piu é que é pá, no clipe tem a carga Mas quando eu me veio Olha pra n also que cê sabe que é nóis Cê trova com nóis faz porra nenhuma O que cês são são porra nenhuma O que cês fez foi porra nenhuma Olha pra n і dele cê sabe que é nóis Legenda por Sônia Ruberti